E aí, pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui de volta no jogo mais bonito aqui de todos. Estamos aqui em Defiance e, bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos atrás de mais um tipo de moeda colecionável daqui. E, bom, pessoal, eu acidentalmente acho que desequipei o meu escudo, então deixa eu equipar aqui. Deixa eu ver se no outro também está equipado, nesse outro aqui está equipado. OK. Beleza. Bom, hoje vamos atrás de um Cyber Ring, que eu não tenho, e vamos atrás de uma moeda especial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa moeda aqui, Silicon Shards, que são fragmentos de silicone, alguma coisa do tipo. E, bom, esse fragmento de silicone, você só consegue em um tipo de missão. Normalmente é necessário um amigo em grupo, então vou ver se eu conquisto um amiguinho aqui. Caraca, meu. Também tem uma. E, bom, pessoal, hoje vamos usar também a minha Bazuca Matriz. Eu chamo ela de Bazuca Matriz por causa que ela dá um dano capirotico. Ela acerta, ela libera mais quatro fragmentos que dão mais uma cota de dano. Essa Bazuca, em específico, ela está com um dano roubadíssimo. Eu não sei como que eu tive a sorte de vir em ela, mas, olha, ela dá quatro mil e pouco de dano. Ela solta as quatro esferas. E, no mínimo de dano, ela dá dois mil e pouco de dano. Ou seja, isso é damage suficiente para matar um Hellbug grande facilmente. E, ainda mais para dividir os fragmentos e dar mais dano em cada um, torna quase nulo a chance de um Hellbug fugir. Então, ela é a arma perfeita para fazer essa missão. Eu posso entrar nessa missão diretamente pelo meu menu, mas, vamos pelo modo correto de entrar nela. Vamos aqui para Alcatraz. E, eu estou com pontos para distribuir, só que, como eu estou focando ainda em sobrevivência e coisas do tipo, eu ainda não tenho mais que o exato que eu queira upar. Dá para mim upar uma skill completa. Então, vamos para cá, né? Assim que o jogo carregar um pouco mais. Bom, aqui tem Alcatraz, aqui tem as lojas e tudo mais. Vai estar um pouco lagado. Vamos ver aqui. Acho que não compensa por enquanto eu comprar outro. Quase que eu só uso isso para me realar. E, bom, temos aqui a loja que usa o Silicon Charge. Aqui não dá para comprar os chips, né? Só dá para você comprar isso daqui, que vem um chip aleatório. E, vem aqui os upgrades que você pode estar adicionando. Para deixar seu personagem um pouco melhor. Eu vou focar em explosão. É, taxa de incêndio. E, é, munição. Porque munição é bom para caramba. Esses negócios de revive, disco, também é ótimo. Então, tá. A primeira coisa que você vai fazer é procurar alguém que queira ser seu grupo. Você vai apertar o Ctrl. Vai aqui na Nearby. Escolhe alguém aqui que seja amistoso. E, invita grupo para todo mundo. Vamos lá, evite grupo. Uma hora, alguém vai aceitar. E, você vai ter aí um grupo. Esse aqui não está nem querendo nada com nada. Vai. Invita todo mundo com um grupo. E aí, quando você tiver um grupo, você vai... What the fuck? Cara feio da peste. É, amigo. Quem quer grupo? Quem quer grupo? Pegue esse ali com chards. O pessoal aqui está com cara de poucos amigos, né? Mas, ok. Qual nome desse cara aqui? Nico. Nico. Vamos ver aqui se o Nico quer ser nosso amigo. Eu não quero entrar no grupo. Bom, né? Aqui, vai aparecer esse Tebeckon Wars. E o bug. É, Hellbug Hoops. Aqui, vai ter um Hellbug especial. Eles estão começando a operação. Vamos lá. Eles estão prontos para nós. E, bom, né? Vamos entrar aqui. Ele vai funcionar o seguinte. Ele vai consumir... Aquelas Ravens. Que servem para... Para manter vivo. Estamos aqui no round 2. Faz isso que eu já fiz no round 1. Permiso. Even with the best of Botan-derived technologies, Hellbugs have yet to be successfully domesticated. Their tunnels spread far and wide as more and more of the frontier falls under their control. Bom, bem. O esqueleton of the great EMC war machine is full of the gear which fueled the long and terrible pale wars. Música 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 Eu preciso tomar cuidado pra não atinar nas paredes por causa que eu falo do dano em mim mesmo. Eu não vou pegar todos os mods aqui, eu só vou focar nos mods que não são de armas, que são os mods do próprio... ...própria defiança aqui. Já estou vindo aqui a remediar. É, não tem nada aqui não? Bom, basicamente já matei os robux que tinha aqui. Era pra aparecer uma caixa de munição ou alguma coisa do tipo. Mas não, não apareceu nada. Dá pra abrir aqui. Vamos ver. Deve ter alguma entrada secreta, alguma coisa do tipo. Tá vendo o mapa, acho que habilita uma porta. É, vamos pra lá, né? Não tava aqui, não tava aparecendo, né? Ah, abriu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem uma capacidade alta de aguentar dano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima, vamos dar uma caixa codificada que não funciona, munição que não funciona, caraca se eu caísse lá em baixo ia estar com sérios problemas, ok, vamos lá né, vamos lá, 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 vamos Ah, eu me classifiquei, vou reviver mas acho que não é aconselhado ainda. Opa, isso aqui é bom. Vamos ver aqui, munição. Ah, tem esse ovo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Ah, vou ter que quebrar essa bagagem. Ótimo, não vem nada dentro disso. Não é uma surpresa desagradável. Tem também o gold. E aí, não vem nada dentro disso. O gold é o gold é o gold, eu tô conseguindo comprar um braço ali na casa. E aí, não vem nada dentro disso. E aí, não vem nada dentro disso. Eu acho que é bom vir com grupo para estirar os gols, por isso não dá, vou tentar... Vamos ver... Eu quero o Gold Hellbomb, vamos lá... Ah, vou ter que usar aí meu último... Último kit de... Bom, eu vou abrir lá a porta para aparecer o Gold Hellbomb, para ver se eu tenho sorte e aparece em uma daquela mochilinha, que é o Trail Sheep. Vou clicar aquilo lá e já estou de boas, porque eu vou conseguir muita coisa, vou conseguir muito upgrade, já estou com alguns upgrade aqui no meu inventário para usar, se eu precisar. Ah, que droga, é só uma caixa de munição. Ah, está precisando disso, que gaceta do meu. Boa, e granada. Gastei uma. Ah, foda-se, eu preciso dos... Dos Hellbomb, caramba. Vamos lá, né? É... O Hellbomb, Tem chance de vir o Gold, o Gold ele vai dar os itens que a gente pode quebrar para transformar em shards. Eu vou conseguir não vender esses itens, só que eles dão pouco dinheiro. Eu vou conseguir não vender esses itens. Vamos esperar... Vamos sentir... Não sei se esquiar não fosse um pouco difícil... Eles vão e metem... É como se fosse um boss... Um fake boss na verdade... Então... Vamos recolher aqui... O loot... Vamos... 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 É... Não veio o gold bug... Que droga... É... Uma arma velha... É... Não veio o gold bug... É... Eu espero que vocês estejam preparados... Tá... Ele está falando para me preparar... Porque acho que vai ter muito hell bug... Eles deveriam ter um negócio de reparar a escudo aqui também... É... Uma coisa que ferra também... É isso... Bom... A estratégia da bazuca não deu certo... É... Aparentemente se você vier com uma bazuca... Os bichos vão aparecer mais blindados... Quanto mais forte você vem... Quanto mais forte você vem... A dica é... Vem com... Vem com... Vem com... Vem com gente forte... Vem com gente forte... Ah... Talvez tem que vir com... Vem com... Um mestre de prata... E aliado forte... Vem com o mestre de prata... E aliado forte... Nós vamos passar... Vamos passar... Vamos passar... Vamos passar... Vamos passar... Ferro dele... Um victorious coniciosos... Ok, consegui quebrar. Será que vai vir o gold bug? Ali, ó. Viu, ele começa a dropar armas. É, não pode deixar ele fugir. Se ele estiver fugindo, você tem que ir matando ele pra ele cancelar a fuga. Mas ele dropa bastante arma. Eu queria saber o que fazer. Mas é basicamente isso. Vai aparecer esse gold bug, que ele é um bônus da tela. Não pode deixar ele fugir. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Não tem nada aqui. Vamos lá, vamos continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso pessoal, quem gostou, like, favorito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos nas redes sociais Se você é da comunidade do Defiance, compartilha aí para todo mundo saber como que pega o Silicon Shards Para os seus amigos que não conhecem o modo de pegar Silicon Shards Eles servem basicamente para fazer upgrades naquela mochilinha Você pode colocar upgrades extras acima das bio-upgrades que você tem quando você vai upando de nível São essas daqui, as Egos Units, que você usa para upar essas skills aqui Você pode usar simplesmente aquilo para gerar um bônus para as suas skills que você já tem aqui Como por exemplo, esse daqui, ele dá take 9% Vai ter skill que você vai poder aumentar esse 9% aqui até 20% Quero aumentar, quero ver se eu encontro para aumentar esse daqui Que é o drop de chances explosivas Queria aumentar pelo menos para 20% E ia ficar muito overpower, já que minha metralhadora explode a porra toda Mas é isso pessoal, quem gostou, já sabe, dá aquela força no like favorito Compartilhando com os amigos E é isso, o que falou, o que vazou e fui!